O que estão ocupando a noticiária? Jackie Robinson só tinha 4 anos quando um tumor cerebral tirou a sua vida, em abril de 2014. Seu irmão gêmeo, sua irmã mais velha e seus pais sentem muito a sua falta. A sua morte deixou um enorme vazio em seus corações. No terceiro aniversário da morte de Jackie, sua mãe Mary visitou seu túmulo, que fica perto do lar deles, em Hampshire, na Inglaterra. Ela se ajoelhou perto da lápide e rezou. Jackie, por favor, mande um sinal para a mamãe. De repente, um pisco de peito ruivo posou sobre a lápide de Jackie e depois voou até a mão da mãe. Ele continuava olhando diretamente para mim e, em certo ponto, ele pousou no meu ombro e me deu algumas mordidinhas. Isso me deixou em lágrimas. Eu considerei isso um sinal de Jackie, relembra Mary. Esse passarinho alegre lembrou Mary do filho que ela perdeu. Parecia que essa pequena criatura estava cuidando do menino, vigiando seu túmulo e fazendo contato com sua família. Nos seus corações, Jackie vai continuar vivo para sempre. Foi um momento incrível, que ofereceu um consolo muito necessário para uma mãe de luto. As informações são de Yahoo News via Não Acredito. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter acesso fácil a todo o nosso conteúdo. Obrigado! De renome mundial, o dentista Dr. Huard Farhan, aparentemente, já tinha visto de tudo em seu ramo. No entanto, ele recentemente compartilhou imagens em seu Facebook, relatando uma desagradável surpresa.